Hohohohoho, Feliz Natal! Valéria, Valéria, por que você está rindo? Está rindo ou chorando? Ai gente, a que ponto chegamos? Eu sou Eduardo Suzuki, eu sou a Valéria E hoje é um vídeo especial pra você, que é nosso seguidor, nosso inscrito. É o vídeo de Natal. A Val não tá se contendo por quê? Gostou? Não gostou? Tô chorando. Calma. Sabe o que é? Eu comprei essa fantasia, daí eu não li o manual dela, não tava dizendo que é vendido separado. O chapéuzinho e a barba do Papai Noel, então eu não tenho, eu peguei a calça. Tá muito ruim, né? Tô parecendo o Sepianunis. Ai, senhor, peraí, calma. Mas não vale muito, não. Ele comprou a fantasia por causa do chapéu. Chapéu, ele pegou a calça na cabeça. Com a orelhinha pra fora, que parece um gnominho. Mas não vale muito, não, porque você está usando a mesma camiseta que você fez o vídeo de 2017. Isso significa que eu uso bem, né? Uso bem, cuido bem das minhas camisetas. É pela sorte, é pela superstição. E Val, Feliz Natal pra você. Gostaria de agradecer, né? Você chegou aí no canal, trouxe mais alegria aqui pro nosso canal. Bagunça, zoeira. Acho que acrescentou bastante, queria agradecer mesmo. Muito obrigada, Du. Não, ela tá maravilhosa, cheirosinha. E isso aqui é de... é do quê? Chapéuzinho vermelho? Então, era pra ser Mamãe Noel, mas... não sei, parece chapéuzinho vermelho, não parece? Olha, vou te falar, viu? Esses produtos chineses, cada abertura é uma decepção, né? Ai, Deus. É o kit do Papai Noel que não vem a toca e a barba. Imagina, imagina o pai comprou lá na última hora, vai fazer uma surpresa lá pros filhos, não vem, não vem o kit completo. Ufa! Ai, pronto. Recuperei. Ai, até chorei, gente. Pessoal, hoje é o dia. Dia do quê? Natal! Natal é uma época muito gostosa, uma época muito de família. Esse ano não teremos muitas reuniões, é melhor não aglomerar. Grupo menores. Mas, grupos menores. Zoom, zoom vai bombar essa noite. Zoom de Natal, faça zoom com a sua família, né? Papai Noel, inclusive, atuou muito esse ano como um zoom. Verdade, nos shoppings. E é isso aí, né, gente? O que temos pra hoje, o importante aqui, o que estamos o quê? Sempre nos adaptando. Sempre vivendo nessa... Não deu certo, bota a calça na cabeça. As coisas não estão acontecendo. Você quer? Continua. Ou seja, estamos numa maratona. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é o quilômetro 36 eterno. Espero que seja 36, viu? De uma maratona eterna. Não seja 15. Meu Deus, nós estamos num looping do 36. Eu acho que é o pior pesadelo de um corretor. As sensações que você ficou no looping do 36, estamos aí no looping do 36. Ai, meu Deus. Não, gente, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Natal, de comida gostosa. Será que o pessoal vai ganhar o que estava esperando no Natal? É isso. Aquele presente? Ou vai vir um pacotinho daquelas três meias? Não, esse ano não é meia máscara. Esse ano chega uma máscarazinha de presente. Bem útil, né? É bem útil. O que você gosta de ganhar? Ai, olha... Será que eu comprei o presente que você estava querendo? Boa pergunta. Você comprou alguma joia? Não. Então. Comprei um... Depois você vai ver. Depois eu quero ver. Vou ver. Será que você gostou do que eu te dei? Eu já dei a dica naquela live, né? Eu sei, mas tem mais coisas. Ai, gente. E aí, como foi o Natal de vocês? O que vocês pediram de Natal? Será que vocês souberam dar as dicas corretas para as pessoas acertarem? Tipo assim... Viu, ó. Queria só te lembrar que eu uso 36 para o meu tênis. Também gosto de rosa. De repente... Só aquelas diquinhas básicas. Para não errar, né? Eu imagino que o pessoal está assistindo esse vídeo lá com a família, né? Está aquele tio lá do pavê falando... Daí a pessoa está lá no sofá, assim, na Raiká. Via Zoom. Imagina o tio do pavê via Zoom. Meu Deus do céu. Vai ter... Vão ter muitos. Ai, meu Deus. Mas também é uma época de agradecer. E isso é muito importante. Nós sempre gostamos de agradecer os nossos inscritos e inscritas no canal. Os nossos parceiros. Os nossos parceiros. Se não fossem os nossos parceiros. Os nossos inscritos. A nossa família. A nossa familhinha. Nós não estaríamos aqui, né? É verdade, é verdade. Foi um ano turbulento. Mas que, graças a Deus, nosso canal cresceu muito. Parece que muita gente começou a correr, inclusive, na pandemia. Sim. E consultou o canal para comprar o seu primeiro tênis. Muita gente nova chegou. Muita gente nova chegou. Então, muito obrigada. Eu não lembro como foi do ano passado. Foi isso também, acho. A gente devia ter assistido para poder manter o padrão. Pessoal, usa esse momento aqui para você agradecer as pessoas que estão aí em volta de você. E também, de repente, dar um abraço. Porque abraço foi uma coisa que faltou esse ano, né, Val? Sim. Sim. Esse ano foi... Não vamos pensar nisso muito profundamente para não nos emocionarmos. Mas foi um ano difícil, né? De ficar longe das pessoas que a gente gosta. Amigos. Não tivemos corridas, né? Os corredores. Não tivemos corridas esse ano. Foi um ano diferente. Mas sobrevivemos. Vamos ver o peru de Natal. Isso daí... O peru sempre chega. Como é que está o cheirinho aí da casa? Já está sentindo o cheirinho? Hum, tomara. Tomara que seja um momento muito bom para vocês. Aproveitem. Façam a sua confraternização. De preferência, sem aglomerar. Mas curta bastante na sua família. Muita saúde. Que... No dia seguinte do Natal, corre ou não corre? Corre, claro. O pessoal corre ou não corre? Corre. Pode correr sim, claro. O pessoal acorda tarde. Acorda tarde, pode. Um pouco mais tarde. Mas até porque o pessoal come muito no Natal. Isso é sem dúvidas. E vai comer muito também no dia de Natal. Então vale a pena sim dar uma corridinha, né? É, gnomo do Natal. Lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa que rolou polêmica no ano passado. O quê? Natal às vezes tem aquela maionese. Tem aquele arroz, né? Mais elaborado. De... Com uva passa? Isso, isso. É muito dividido. O nosso público é muito dividido. Vamos trocar a uva passa por pão de alho, hein? O que vocês acham? Pode ser pão de alho no Natal? Opa, pão de alho. Mas uva passa não. Eu adoro uva passa. Só uva passa. Junto com outras coisas eu não gosto de uva passa. Delícia. Panetone, panetone eu gosto com uva passa. Arroz também, gostoso. Arroz é horrível. Arroz com uva passa é horrível. Já estou esperando. Já estou esperando o meu arroz com uva passa. Maionese com uva passa. Tudo que vai uva passa com salgado, para mim não é legal. Uva passa eu gosto. Só uva passa. E outra coisa. Maionese com maçã. Putz, aí salpicão com maçã. Nossa, é um fredinho assim desfiado. Nossa. Outra coisa que eu não gosto. Salmão com molho de maracujá, de laranja. Eu gosto de salmão. Delícia. Gosto de maracujá, gosto de laranja. Mas misturado para mim não dá mais. Olha quem está falando. Duendinho, né? Gostar da bagunça que você fez aí. Não, é um negócio de comida. Comida, quando mistura doce e salgado, para mim não rola. E olha que eu gosto de comer, hein? Eu como de tudo. Praticamente tudo. Menos quando mistura. É. Para mim é laranja, laranja, maracujá, maracujá. Uva passa, uva passa. Cada um no seu lugar. Misturou. E daí quando a tia vem toda feliz, né? A tia vem toda feliz. Nossa, fiz aquele prato delicioso. Daí era um salmão com molho de maracujá. E você come todo ovo com aquela cara, né? Tem outra coisa que eu não gosto. Ok. Suspiro. Eu não gosto. Gente, isso que eu gosto de tudo, né? Vocês perceberam, a lista é o gosto de tudo. Suspiro eu não gosto. Não, são poucas coisas. Bem poucas. Suspiro com morango. Nossa, só o morango. E um creme de leite, aquele merenguezinho. Não, só o morango. Corta o suspiro no meio, põe embaixo o bundezinho do suspiro. Aí você põe aquele creme de leite que você bate. E depois camada de morango e o topo do suspiro. Nossa. Vocês também não quanto a coisa você está aprendendo nesse vídeo? Até um merengue de morango. Beleza, pessoal. Eu acho que é isso, né? Não temos mais assunto aqui para falar de tênis hoje. Eu já teria desistido da capa aqui, ó. Obrigado para você que acompanhou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo Natal agora de coração para todo mundo. E... Será que vai ser um vídeo? Não sei. Um Feliz Natal para você e para a sua família. Para todos que você ama. Um beijo grande. Valeu, pessoal. Feliz Natal. Tchau.